Oi, aquele pique, não tem jeito, 20 minutinhos do Complexo de Mali, tá? Pra vocês aí que tava esperando. Aí, rapaziada, vou pedir com todo respeito pra vocês seguirem lá no Instagram, arroba dn do Dick, vou falar mais uma vez, arroba dn do Dick, perdi meu Instagram oficial, mas agora eu tô com esse. Então segue lá, que é aquele jeitão, tá? Pouco papo e muita música. Oi, pau no cu do mundo! Ela quer correr piriva, muito dilatão, que a estelionatário, os menor da facção. Pega bolado, maceta ela, bota ela de quatro, toca tudo na xereca, toca tudo na xereca, toca tudo na xereca, toca tudo na xereca, pega bolado, maceta ela, bota ela de quatro, toca tudo na xereca. Ela vem de longe pra fuder, cheia de vontade, ela sai até feliz, putaria aqui no Dick, começar devagarzinho, tá? Mali! Vai, 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 vai sua safada, rebola e toma de quatro, pincara, pincara posição, para de quatro pra tropa dorrada. Vai, vai, vai sua safada, hoje tu toma o pente, pincara, pincara posição, para de quatro pro mano dn, para de quatro pro mano dn, para de quatro pro mano dn. Nunca seca tudo na xereca, bota ela de quatro, toca tudo na xereca, bota ela de quatro, toca tudo na xereca. Ai, 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 ainda é segredo, ai, ai, ainda é segredo, esquece que esse trailer foi de bem, sabe me pegar de zero. Alô, moleque, bebezão, ai essa daqui tá muito foda, pega a visão. E novinha folgosa, e novinha folgosa Gosta muito de aventura, ela só quer o estranho louco Que dá tira e envia tudo Vem fazer amor, bota pra fazer loucura Tá na base dois, bate forte e te machuca Tá na base um, bate forte e te machuca Aqui no pé ó, bate forte e te machuca Bota pra fazer amor, bota pra fazer loucura E o que ó, bota pra fazer amor, bota pra fazer loucura Brotão e malia, toda emocionada, atrás de carinho vai ganhar peru Porque aqui não te pega bolado, come tua amiga, depois tá aqui tu Olha o black to feel, come tua amiga, depois tá aqui tu MBBzão e UDN, que te fode e te machuca O rato e o fael, que te fode e te machuca Bota pra fazer amor, bota pra fazer loucura Brota pra fazer amor, bota pra fazer loucura Tocou, tocou, caadinha devagar na pepequinha Só colou, tocou, 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 tocou Até embaixo, até embaixo Tocou, 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 tocou Que isso, vai novinha Caadinha devagar na pepequinha Só colou, caadinha devagar na pepequinha Só colou, caadinha devagar na pepequinha Alô, moleque negritinho, papo reto, essa daqui tá muito foda, pega a bizão Quer que a vudeia aonde? Fala, quer que a vudeia aonde? Fala No carro, na indola ou na treta? Cheio de fogo na buceta? Hoje tu entra na mar E o que? Já viu tiro de raspão? É o que eu vou fazer com teu bucetão Já viu tiro de raspão? É o que eu vou fazer com teu bucetão Tenta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica dos malvadões Tenta na pica, na pica, na pica, na pica, de patão que vai todo Tenta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica dos malvadão Tenta na pica, na pica, na pica, na pica dos malvadão TNGB do Dick, a Rei E o Gabão Nem do Dick e o Mano Rato, a Rei E o Gabão Só goza com bandida estelionada e ladrão Só goza com bandida estelionada e ladrão E tirou moda em Mali, as novinha só quer isso, fuder Os de Mali pegou bolado, ela fez tatu ter na xereca Os de Mali pegou bolado, tatu ter na xereca Gosta que pega bolado, Gemi alto pros seus soldados Gosta que pega bolado, Gemi alto pros seus soldados TNGB do Dic, arrei o gabão, vem do Dic o mano rato Arrei o gabão, só goza com bandido, estelho natal e ladrão Só goza com bandido, estelho natal e ladrão Aqui no palito, aqui no palito, aqui no palito Voz xixê não vai mais se chamar VN da glória Voz xixê vai se chamar o brabo, o brabo do Youtube Põe ela de férias Pirilha da puta Maria fuzil, deck por Dic atrás de piroca Hoje ela foge, ela trepa na pica, ela quica gostoso na ba... Então vai porra! Piriliri Marimar a fuzil, Marimar a fuzil, Marimar a fuzil Chama tua amiga Marimar a fuzil e vem vinha! Marimar a fuzil, Marimar a fuzil, Marimar a fuzil Toma que toma que toma na xoca Toma que toma que toma na xoca Baile do Dic, num pisto, no peor! lassen man vinha, quer crepa, quer crepa, 현Vishên Alô desses pain slips pra darashiro que joga nochmal essencial... Alô moleque suel, alô moleque suel Foda porra Trapa do Dic Trapa do Dic Tão velha Trapa do Dic Trapa do Dic Trapa do Dic Velho Trapa do Dic Trapa do Dic Trapa do Dic Ela quer se mover com o DJ D.N. O D.N. ela tapa tudo Ela quer se mover no vale do Dic Trapa do Dic ela tapa tudo Verdade é certo Os diferentes não podem ficar perto dos iguais E garota malvada só quer sentar pra vagabundo E garota malvada só quer sentar pra vagabundo Viciou na putaria, não quer saber de outro mundo Viciou na putaria, não quer saber de outro mundo Ela quer correr perigo, gasta muito de aventura Não quer saber se eu sou casinha Pois se interessa essa puta Ela quer correr perigo, gasta muito de aventura Não tá nem aí pra nada, pode comigo na rua E garota malvada só quer sentar pra vagabundo E garota malvada só quer sentar pra vagabundo E eu na putaria, não quer saber de outro mundo Viciou na putaria, não quer saber de outro mundo Pra 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 Trapa do Dico Trapa do Dico Falou Ney, vem Quer dar pra bandido do comando, bandido aqui do Dico Quer dar pra bandido do comando, bandido aqui do Dico Então dá pra Lufael, ele te leva pra suíte Então dá pro Mano Rata, ele te leva pra suíte Então dá pro FJ, ele te leva pra suíte No pique do Dico Trapa do Dico Trapa do Dico Então dá pro neurose, ele te leva pra suíte Então dá pro TH, ele te leva pra suíte Então dá pro mano W, ele te leva pro chão No pique do Digo, no pique do Digo O mulher pode escolher quem tá de AR ou quem tá de... O mulher pode escolher quem tá de AR ou quem tá de Glock Porque com a tropa do justo Trapa do Digo, Trapa do Digo, Trapa do Digo, Trapa do Digo Vai de quartão, vai, Trapa do Digo, Trapa do Digo Trapa do Digo, Trapa do Digo, Trapa do Digo, Trapa do Digo Trapa do Digo, Trapa do Digo, Trapa do Digo, Trapa do Digo Quer dar pro bandido do comando, Bandido aqui do DJ Aí papo reto, só quem já brotou lá no pega do nóia mano Tá ligado nessa daqui, ó Pega do nóia, pega do nóia, Então vem, ó Pega do nóia, não pega piranha Caralho, senão, no pega do nóia rola aquela brincadeira Os menor lançando grau e as piranhas joga a buceta Pega do nóia Pega do nóia Pega do nóia Pega do nóia Rola aquela brincadeira Pega do nóia Rola aquela Os menor lançando grau e as piranhas joga a buceta Os menor lançando grau e as piranhas joga a buceta Alô Meló caiu Vai joga, joga, busita O Dene pra chapéu Vai joga, 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 busita O P.L. é pra chapéu Vai joga, 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 busita O ROTão é pra chapéu Vai joga, joga, busita Vai joga, 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 busita O ROTão é pra chapéu O Dene pra chapéu Papo reto, só couro Valor pros cria da baiana Trova da baiana Trova da baiana Alma renovada, feliz e risonha Fudeu com o Flavinho, chapadona de maconha Alma renovada, feliz e risonha Fudeu com o VN, chapadona de maconha Arquimã mete mano Senta pra tropa abradota Arquimã mete mano Senta pra tropa abradota Arquimã mete mano Foi, senta pra tropa abradota Arquimã mete mano Viu, que que ela quer ELOU? Você quer a putaria com o DN ou tu quer a putaria com o DJB? Você quer a putaria com o DN ou tu quer a putaria com o DN Bate a xereca, xereca na pica Tu bate piranha que eu te dou pra zir Bate a xereca, xereca na pica Tu bate piranha que eu te dou pra zir Arte má, mete má, senta pra tropa o Abradoc Arte má, mete má, senta pra tropa o Abradoc Arte má, mete má Alô, moleque WL do noi, Abradoc Arte má, mete má Oi, senta pra tropa o Abradoc, aí papo reto Essa daqui tá muito foda, alô, moleque DS, vem assim, pô O barido, o barido, uma monsta O barido, uma monsta O barido, o barido O barido Oh mulher, tu tá se achando Então vou mandar pra tu Oi, da buceta, mole Quero ver da cu O barido, diki O barido, diki Parido, diki Então vem, pô Comentou com as amigas que hoje tem baile do noi Proproto e ficou doidona A estrela p'n' tela Taca, taca, curga a buceta pra troca Taca, joga, traga a buceta pra troca Deendo o di que te come firme lá na base da bola Taca, taca, curga a buceta pra troca O rato te come firme lá na base da entola Taca, taca, traga a buceta pra troca Taca, taca, traga a buceta pra troca O faiote te come firme lá na base da entola Eu vou jogando a chora, vou jogando a chora Vou jogando a chora, vou jogando a chora Jogando a chora, vou jogando a chora Vai me taca, vai me soca, vai me botar Vai me soca, vai me botar Vai me taca, vai me soca, vai me botar Vai tomando na xochora Vai me taca, vai me soca, vai me botar Vai me taca, vai me soca, vai me botar a piroca Taca, 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 bucita patroa Taca, taca, bucita patroa Dê rende do dia que te come firme lá na base da Indola Taca, 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 bucita patroa Taca, taca, bucita patroa Dê rende do dia que te come firme Foi lá na base da Indola Tapa de Mali, Tapa de Mali Tão vem Tapa de Mali, Tapa de Mali Eu não posso passar de fuzil por ela Que ela fica toda boba Tapa de Mali Tapa de Mali Tapa de Mali Tapa de Mali Eu não posso passar de fuzil por ela Que ela fica toda boba E deixa rosto velho a colega dela Todo mundo é saca chão É o moleque John Vem que vem, bô Quer, quer, quer os frentes? Quer, quer os vapor da boca Quer, quer, quer gerente? Tão senta na glock de roupa Quer, quer, quer os frentes? Quer, quer os vapor da boca E o quê? Quer gerente? Tão senta na glock de roupa Põe dentro, põe dentro do jipe preto Que ela me deu sem medo Põe dentro do jipe preto Que ela me deu sem medo Põe dentro do jipe preto Que ela me deu sem medo No complexo de Mali Tu sabe não é segredo Escolhe? Quer os frentes? Quer, quer os vapor da boca Quer, quer gerente? Tão senta na glock de roupa Quer, quer, quer os frentes? Quer, quer os vapor da boca Quer, quer gerente? Pô, tá maluco, só as bravas Quê tá criminosa que só gosta de bandido E o quê? Quê tá criminosa que... Marca sua amiga que gosta muito Quê tá criminosa que só gosta de bandido Quê tá criminosa que só gosta de bandido Ai o Alôpos criá da fé O Alôpos criá da vila hute Tropa da fé Caralha, cê é foda Tropa da fé Tropa da fé Tropa da fé Tropa da fé E o quê? E baile de comando Elas brotam para fuder aqui É fuder com a tropa da fé que em Mali Fuder, é fuder com a tropa da fé que em Mali É fuder com a tropa da fé que em Mali Ela trova da pé é que tudo acontece, bandido foda no pele na pele Se engravidar eu quero que se foda, só puta safada é mais um CPL Ela trova da pé é que tudo acontece, bandido foda no pele na pele Se engravidar eu quero que se foda, só puta safada é mais um CPL Eu vim assim, ó Botela, botela de quadro, soca tudo na xereca Botela, botela de, soca tudo nela, vem, pô Botela, botela de quadro, soca tudo na xereca Botela, botela de quadro, soca tudo na xereca Engravitar, eu quero que se foda, sua puta safada é mais um CP Engravitar, eu quero que se foda, sua puta safada é mais um CP Pode tu fode, tu fode no pele, na pele, na tropa da PEC, tudo acontece Engravitar, eu quero que se foda, sua puta safada é mais um CP VN da glória, porra Alô pro esquerda a base 1, alô pro esquerda a base 2 Base 1, base, base 1, base, base Caralho, essa é foda Base 1, base 1, base, base 1, base 1 Pois se brotar na base 1, tu já sabe o endereço Se brotar na base 2, tu já sabe o endereço Brota piranha, bandida, caralho Base 1, base 1, base 2 Base 1, base 1, base 2 Se brotou na base 1, tu já sabe o endereço Se brotou na base 2, tu já sabe o endereço Brota piranha, safada cheia de maldade com o pêsão no grilo Brota piranha, safada cheia de maldade com o pêsão no grilo Brota piranha, safada cheia de... Alô, moleque DK, porra Essa tá foda No pai, no pai do dique Minha buceta eu vou dar Minha buceta eu vou dar Minha buceta eu vou dar O Rato e o DN que vai te tacar no pelo O GB e o DJ Nen que vai te tacar no pelo Brota piranha, safada cheia de maldade com o pêsão no grilo Brota piranha, safada cheia de maldade com o pêsão no grilo Chama o Biven, porra Fique velha Ai, o alô pro esquerdo Tamanco Se impressionou com meu fuzil Veio de longe pra dar a xereca Aqui no Tamanco, eu vou acabar com ela Não quer saber de nada, tá esfregando na peça Meu mano bebezão, passo meiota na tócheca Papadão Tamanco, papadão Tamanco Se impressionou com meu fuzil Veio de longe pra dar a xereca Aqui no Tamanco, eu vou acabar com ela Não quer saber de nada, tá esfregando na peça Fumando o rei, passo meiota na tócheca Fumando o rei, passo meiota na tócheca E o que? Fumando o rei, passo meiota na tócheca O meu mano nem, passo meiota na tócheca Me bota, me bota de quatro, eu tô fumando um fininho Ou gemendo pra caralho, pedindo sal no cozinho O que é isso? Me bota de quatro, eu tô fumando um fininho Ou gemendo pra caralho, pedindo sal no cozinho O mano o rei, passo meiota na tócheca O mano o rei, passo meiota na tócheca O mano o rei, passo meiota na tócheca O meu mano o rei, passo meiota na tócheca Caralho essa daqui é muito foda, essa daqui, ô ré bruta, papo ré Droga tiro no titia, droga tiro no titia, droga tiro no titia, doa norte come buceta Dropa, dropa do marreta, caçado, caçado de xota E que equipe Tiriça, caçado, caçado de xota Velinho, mano quieto, caçado, caçado de xota CN, DN, caçado, caçado de xota N da glória, seu safado Caçado de xota, eu gamei no seu fuzil Eu gamei na sua pistola, eu gamei na sua pistola Eu gamei na sua pistola, vamo fuder gostosinho Lá na base da tropa Dropa do Tiriça Come filha, come filha, come filha Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Ela me deu de quatro, você me dá de frente Ela deu pro vapor, você dá pro gerente Oi, mãe, me leva pra treta e mete, mete, mete Mete aqui na minha buceta A porrada é forte, ela vem ciente, doida pra sentar na pica Não copie a sua amiga Ai, essa é foda, porra Vinha quer trepar Ai, o corpo mexe sozinho, papo reto Quer trepar, quer trepar Deixa o corpo balançar, 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 balançar No c8, no c8 é putaria Do santuário Santuário é putaria Do morro do sal É putaria Eu tô falando é do tricolor É do opa Deixa o corpo balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, balançar Deixa o corpo balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, balançar Joga na frequência do rádio Que hoje tem bailão Aí essa é foda, papo ré O momento é agora Chove na frequência do rádio Hoje tem bailão e deixa as pátis brotar Por hoje, embora as malucas não cantar Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Ela gosta de baile de marginal Que essa rana não para mal Que a foto estão bota lá no balanço geral Quer dar pra rascar e tá que tem a cara de mal Quer dar pro tisil que tem a cara de mal Ela quer dar pro índio que ele é bandido mal Ela gosta de baile de marginal Ela gosta de baile de marginal Que essa rana não para mal Quer dar pro paizão que tem a cara de mal Quer dar pro pará que tem a cara de mal O outro outro e tudo o cn E pulando o dedo o suco Tá matando a bandido mal E pra mim sair do jeito certo Eu tenho que lançar essa daqui de novo Vá poeta, nóis vai botar essa pra embolar Que novinha fogosa Gosta muito de aventura Ela só quer o estranho louco Que dá tira e envia tudo Vem fazer amor Bota pra fazer loucura Lá na base 2 Bate foda e te machuca Vai na base 1 Bate foda e te machuca Aqui no P.A Bate foda e te machuca Bota pra fazer amor Bota pra fazer loucura Bota pra fazer amor Falou pros cria do cruzeiro Barotulho em malito Tá emocionado atrás de carinho Vai ganhar a peru Por que aqui noites pega bolado Compe tua amiga depois Ta quinto 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 E o memory que te encheац O Dn que te foda e te machuca O rato e o faraú Que te foda e te machuca Bota pra foda pra fazer a mãe Bota pra foda pra fazer loucura Bota pra fazer amor Bota pra fazer loucura É isso, é isso Esse foi o 20 minutinho do Complexo de Mali Rapaziada, vou divulgar mais uma vez Meu Instagram, arroba Daniel do Dick, segue lá E quem quiser contratar 021-972-566-6629 021-972-566-6629 Que eles piquem Não tem jeito E quem não gosta de mim, mano Vai ter que morder as costas Porque nós tá muito avançado E quem não gosta de mim